Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes 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 Vive me procurar e não achar Fim de semana tola Parmalat é o destino A putaria vai rolar Que é sacanagem, só colar Pra fuder com o envolvido Novo vai transar gostoso no escurinho dos predinhos 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 Dê sabe, nos preds é baile, parmalat, eu tô tranquilo Na ponta da quadrilha Puta, 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 puta Quero mudar Tiradentes Puta, cara, em cima do pinto Puta, cara, em cima do pinto Na ponta da quadrilha Quero mudar Tiradentes Puta, cara, em cima do pinto Puta, cara, em cima do pinto Na ponta da quadrilha Puta, cara, em cima do pinto Que é sacanagem, só colar Pra fuder com o envolvido Tu vai transar gostoso no escurinho dos predinhos Tu vai transar gostoso no escurinho dos predinhos Na ponta da quadrilha Puta, 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 puta Quero mudar Tiradentes Puta, cara, em cima do pinto Puta, cara, em cima do pinto Na ponta da quadrilha Puta, cara, em cima do pinto Puta, cara, em cima do pinto Na ponta da quadrilha Puta, cara, em cima do pinto Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes 01 da Tiradentes 01 da Tiradentes 01 da Tiradentes 01 da Tiradentes